Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma live da Binário Cloud. Meu nome é Rafael Fogaça, sou Cloud Specialist aqui na Binário Cloud e hoje a gente continua a falar sobre virtualização de desktops e soluções para aumentar a produtividade do seu time de trabalho remoto ou híbrido. Isso sem afetar a segurança do seu ambiente. Hoje a gente traz o Armando Rodrigues, que é Lead Sales em Engineer na Citrix e o Alessandro Brizola, que é Pre-Sales Engineer na Cinex para mostrar na prática para vocês as principais configurações da solução, como realizar o controle de acesso de maneira mais eficiente possível e algumas dicas e boas práticas de segurança da informação em ambientes virtualizados. Só lembrando que você que ainda não conhece muito sobre virtualização de desktops, sessões e softwares, acabando a live você vai receber um e-mail nosso com a gravação do nosso último webinar com o Eduardo Ferreira da Citrix e o Luiz Fernando de Souza da Binário Cloud. Também no final desse webinar vamos sortear um kit aqui da Binário Cloud muito bacana, então o pessoal vai ganhar aí o cardarinho, caneta, tem uma surpresinha também, um jogo aí de jornada para a nuvem, umas coisas bem legais então. Fica ligado com a gente até o final para vocês poderem concorrer a isso aí. Outra coisa, vocês também podem enviar para a gente as dúvidas aqui no chat, aqui mesmo nessa apresentação aqui nessa live, né? e o Armando, nessa apresentação que o Armando vai realizar e a nossa equipe vai selecionar as melhores perguntas para a gente estar respondendo a galera, tá? Então, sem mais delongas, eu queria passar aqui a oportunidade para o Armando Rodrigues para ele fazer primeiramente a sua apresentação, o pessoal te conhecer um pouquinho, Armando. Então, fica à vontade. Então, pessoal, eu vou apresentar minha tela, Armando Rodrigues, eu já tenho oito anos trabalhando na Citrix e eu sou engenheiro de sistemas, experto em tudo que é virtualização. E aqui tem o meu melhor amigo, Alessandro Brizola. Alessandro. Obrigado, Armando. Meu nome é Alessandro Brizola, eu trabalho na Cinex, que é um distribuidor da Citrix no Brasil. Também já tem aí sete anos de Citrix aqui dentro da distribuição. Então, estou aqui para auxiliar o Armando aí, caso tenha algumas dúvidas. Ele fala bem português, mas se tiver alguma dúvida, a gente vai ajudando também, tá ok? É com você, Armando. Eu vou fazer um intento. Muito grande. Então, pessoal, o equipo que está apresentando aqui hoje, Divinário Claro, ele tem uma solução que foi criada precisamente para o usuário que fica trabalhando remoto, verdade? Mas o usuário que fica trabalhando remoto não precisa ter a informação deles segura também. Mas tem uma informação segura, mas deve ter também uma boa experiência do usuário, verdade? Então, o que eu vou falar hoje principalmente vai ser de Virtual Labs and Desktops, que é um produto de Citrix. E como o Virtual Labs and Desktops vai ajudar, vai garantizar que o usuário tenha segurança, lança uma boa experiência do usuário e também que tenha a opção de selecionar qual é o sistema operativo, qual é se quer ser cloud, se quer ser on-prem, que tenha a opção para selecionar o que melhor trabalha para eles, tá? Então, primeiro, quais são os benefícios de transição para serviços de nuvem? Todos sabemos isso. A nuvem é o mesmo se você vai para Azure, que se vai para AWS ou para qualquer outro provedor, verdade? Mas sempre que você vai acertar um serviço nuvem, vai ser sempre atualizado, evergreen. Vai ficar sempre atualizado porque o provedor, ele que é o proprietário desse serviço, e você só vai usar esse serviço que foi criado por eles, verdade? Então, o proprietário vai ficar atualizando o sistema operativo, se tem um serviço que tem um problema, eu vou trabalhar com eles e tudo vai ficar na parte do provedor, verdade? Que é outra coisa muito boa para o benefício da nuvem, que você tem gerenciamento do seu ambiente manejado por seu provedor de serviços, verdade? Então, se você quer, oi, Rafael, eu preciso de 20 escritores virtuais hoje, ele pode prover isso. Por quê? Porque fica em cloud, é muito, muito, muito fácil criar esse ambiente em cloud e vai ser muito mais ágil para o usuário final convertir-se em produtivo, verdade? Outra coisa, se você quer ter uma nuvem híbrida, tem possibilidade também, considera que você pode garantizar o mesmo também. Se você quer ter acesso a aplicativos virtuais que fiquem em seu ambiente on-prem, tem acesso a eles. Se você quer acesso a SaaS, aplicações SaaS ou escritores virtuais da nuvem de Azure, você pode também integrar tudo isso na mesma plataforma para o usuário final. E o que falava de que o usuário tem um acesso muito mais rápido à produtividade quando você tem um serviço que é cloud, verdade? Tem muita flexibilidade de um recurso híbrido e tem duas coisas muito importantes que são específicas de Citrix, né? Autoskill e Service Continuity. Os dois são dois serviços de Citrix que o que faz Autoskill vai ficar olhando todo o tempo o serviço que você precisa para ligar ou desligar dependendo da carga do usuário. Então, você vai ficar olhando todo o tempo para ahorrar, já seja dinheiro por uso de nube pública ou por outro motivo, ou se tem que incrementar a capacidade do usuário de escritores virtuais porque tem uma capacidade de usuário maior. Eu vou ficar olhando tudo isso. E Service Continuity, o que faz? Um serviço que elimina tudo o que é dependência de ter pares e um caminho para o seu escritório. Então, falamos que Citrix Cloud vai embora. Não está funcionando, fica quebrado. O usuário final em sua casa vai ser capaz de conectar ao seu escritório virtual que fica o datacenter de Binário Cloud sem nenhum problema. Por quê? Porque Service Continuity, o que faz é precisamente Edge. Isso. Se o serviço de infraestrutura, que é o que pertenece a Citrix, fica quebrado, não é problema. Você pode estabelecer a conexão para o seu escritório final. Então, isso são só uns pequenos benefícios que traz Citrix Cloud para você. Então, sobre experiência, segurança e opção. É o que eu estou falando aqui agora. Experiência do usuário. Por quê? Porque ninguém vai querer trabalhar em um escritório que não tem uma experiência ótima. Segurança, porque se você não fica pensando em segurança hoje, que tudo é malware e ransomware e quanta outra coisa, já fica em um mau caminho. Verdade? Tem que ter segurança. E a opção, porque você pode ter a opção de selecionar o que funciona, a tecnologia que é melhor para você. Então, sobre isso. Experiência. Uma ótima experiência do usuário. É o que todo usuário precisa. Então, sobre isso. O que tem Citrix para oferecer ao seu usuário? Citrix é o provedor que tem, em um mercado de experiência do usuário, muitas coisas que são diferenciadas da competência. Verdade? Entre essas, podemos falar que tem uma tecnologia High Definition User Experience, que é HDX. High Definition User Experience é uma tecnologia que foi criada precisamente para prover essa experiência do usuário, que é ótima para eles. Qualquer dispositivo, em qualquer rede. Citrix pode ser usado desde Chromebook, desde Thin Clients, o cliente é ligeiro. Pode ser usado de Windows, Linux, todo o seu operativo, iOS, Android. Você pode ter uma sessão segura, utilizando esses sistemas operativos para aceder ao seu escritório ou aplicativo virtual através de Citrix. O que mais tem Citrix? Tem uma conexão unificada. Uma conexão unificada que tem opção para o usuário de, se fica em uma rede que não é muito rápida, o protocolo de transferência vai cambiar de TCP a UDP e vai ser muito mais ágil. O pacote vai ficar chegando mais rápido, não vai precisar retransmitir nada. Tudo isso fica incluído com Citrix. Citrix tem muitos casos de usos para aceleração gráfica. Se você tem uma companhia que é um arquiteto e precisa criar um ambiente virtual para trabalhar com AutoCAD, Citrix tem aceleração gráfica incluída. E o outro que é muito importante aqui é que tem muita compatibilidade com periféricos. Se você tem uma impressora, conecta uma impressora à sua equipe final, tem sua sessão virtual aberta no escritório e vai ficar conectado com ele. E outra coisa que é muito boa, você tem a possibilidade de redirigir a informação de multimédia que fica em seu escritório virtual para sua equipe final, se precisa. Por exemplo, se um usuário que tem que ver treinamento, é um vídeo que fica em um escritório virtual, você pode transmitir esse processamento que fica aí para sua equipe final para descargar ou ter melhor experiência em esse ambiente virtual. Verdade? Outra coisa que é muito boa, que é a diferença, é que Citrix tem a otimização para tudo que é meetings, como esse. Google Meet, ou Microsoft Teams, ou Skype for Business, todos eles têm a otimização dentro do escritório virtual de Citrix. E falando mais de experiência de usuário, o que eu falava de experiência de usuário que pode ser reduzida, se utiliza UDP em vez de TCP, reduz a largura de banda gráfica. Verdade? Tem, se você tem um escritório que é muito longo, muito largo, muito longe, né? 5K, um monitor que é 5K, você pode configurar o ambiente virtual de Citrix para encontrar perfeito dentro desse monitor de 5K. Webcam, impressora, tem mais informação. Ah, role-based access control, que é um processo para gravar as sessões. Então, se você fica em uma indústria que é alta regulada e precisa de gravar a sessão do usuário, tem a possibilidade de ir com Citrix. E o outro que também tem, que é muito importante, você pode restringir qual é a interação que vai receber esse usuário na sessão. Por exemplo, se você quer permitir que ele copie e pegue arquivos, o equipo local para o equipo escritório virtual, você pode. Mas se você não quer, também pode. A ideia é que a experiência do usuário não se encontre afetada ou a segurança da informação da companhia se encontre afetada. Tá bom? Sobre isso, segurança, que era o próximo tema. Citrix tem, a parte de todas as políticas que tem o at-director, Citrix tem um engine, um motor de políticas muito extensivo, muito grande. E você pode configurar muito fácil qual é a segurança que você quer agregar ao que o Windows traz com Citrix. Sobre mais segurança, você pode selecionar qual é o serviço de autenticação federada que você vai configurar. Citrix tem Google CP, Okta, PIN, SAML 2.0, tudo isso fica disponível para o usuário, para o administrador ter o acesso ao seu ambiente virtual de uma forma mais segura. E o que eu falava de marca de água, que você pode também ter para aplicativos que ficam restringidos por, por exemplo, finanças. Se um aplicativo de finanças que é muito importante, eu posso tomar uma foto com o meu telefone, verdade? Mas como tem uma marca de água, eu posso saber qual foi o nome do usuário, nome da computadora, a hora que tomou a foto, tudo isso. Então, se essa foto fica roubada, então eu sei onde foi capturada, verdade? Sobre opção, o que falava de que você tem a opção de selecionar qualquer dispositivo, aplicativo e nuvem, né? Citrix permite, tem possibilidade de integrar tanto com KVM, VMware, Hyper-V, Azure, AWS, tudo, verdade? Então, em o que é nuvem, que é nuvem, você vai pagar por uso, por consumo dos serviços de nuvem, Citrix tem essa funcionalidade que eu mencionava que é autoscale. Autoscale é precisamente para diminuir os custos da nuvem e aumentar a agilidade. O que eu mencionava, se você tem mais usuários que vão autenticar na plataforma e vão, por exemplo, de manhã, às nove da manhã, todos os equipos ficam desligados. Mas você tem um filtro ou uma configuração que diz, eu quero que vai ligando novos equipos, o que os usuários fiquem ligando aqui, né? Citrix Autoscale fica todo o tempo olhando sua plataforma, precisamente para tomar ação automática disso. Da mesma forma, se o usuário desliga, se não fica já mais trabalhando, Citrix Autoscale vai fazer o desligue do equipo para diminuir os custos da nuvem. E o outro que eu queria falar é que Citrix tem uma plataforma que é precisamente para melhorar essa experiência do usuário e, ao mesmo tempo, reduzir o custo por usuário dentro de uma plataforma virtual, verdade? Citrix tem essa plataforma que é Workspace Environment Management. Tem três grupos principais. Gerenciamento de recursos, que vai gerenciar os recursos de maneira inteligente, precisa assinar mais CPU, mais RAM. Ele pode fazer tudo isso. Para o usuário, gerenciamento do usuário, também tem, pode agilizar qual é o método de cargar o perfil do usuário, onde ficam os escritórios, os files, as carpetas deles. Tudo isso pode utilizar diretamente na parte do usuário e melhorar qual é a velocidade, a agilidade do usuário para poder fazer login em sua plataforma. E transformador. Transformador. Por quê? Porque tudo isso pode ser uma plataforma que seja muito mais ágil. Vai ter um PC que vai ficar um cliente ligeiro e vai ser muito mais ágil porque fica menos processamento dentro desse equipo virtual do que normalmente iria utilizar. E tudo isso vai ser que você possa ter um hardware que seja muito mais econômico. Então, sobre isso, o que é o próximo? É uma opção, Citrix tem uma plataforma que já tem incluído tudo o que é helpdesk, tudo o que é ajuda do usuário e fica incluído aí. Por que quero mencionar isso aqui? Porque quase toda plataforma que você vai de cloud hoje, você tem que comprar isso adicional. Então, com Citrix, já fica incluído. E o que é o que permite? Você tem um só lugar para ver tudo o que é problemas com a plataforma, bater informação de desempenho da rede, da acessão do usuário, se fica com problemas. E mais que ser um processo reativo, que fica, falam com você, tem que arrumar, você pode ver aqui um processo proativo. Eu miro se eu posso ser notificado quando o problema começa a existir e eu posso começar a trabalhar em ele muito mais rápido. E próximo, qual é a experiência do usuário que eu quero mostrar aqui para vocês? A experiência do usuário. Esse é o meu Citrix Workspace. É o lugar onde eu, como usuário, vou encontrar meus aplicativos, meus escritórios e meus arquivos. O que tem peculiaridade, o que tem, o que é diferente, é que esse Workspace é um lugar completamente encriptado, seguro. Se você mira o nome dos aplicativos, aqui vai ver que tem aplicativos que podem ficar um premio, ficam em seu data center, não tem problema. Mas, você também pode ter aplicativos que ficam na nuvem. E aplicativos que são SaaS. Qual é a diferença entre eles? Há muita diferença, mas para o usuário final não tem nenhuma. Não é ninguém na diferença, verdade? Porque se eu vou lançar o aplicativo que fica um premio ou SaaS ou na nuvem, o comportamento da sessão vai ser igual. Vai ficar todo encriptado, a experiência do usuário vai ser ótima e tem a opção de ter todos eles incluídos aqui. O próximo, o mesmo acontece com os escritórios virtuais. Aqui tem um escritório que fica um premio do data center, tem um escritório que fica em cloud, pode ser AWS. E aqui tem o Windows 10, que pode ser Windows 10 em Azure. A diferença, de novo, é a mesma. Para o usuário final, ninguém tem essa diferença. Tudo vai ficar da mesma forma. O processo de Citrix sempre vai ficar encriptado e assegurado para o canal do usuário. E, da mesma forma, acontece com os aplicativos. Você tem a integração de todos esses recursos em um só lugar para você fazer o trabalho diário. A ideia que tem o Binário Cloud e Citrix é que você vai ter só uma plataforma para fazer todo esse trabalho de forma segura. Tá bom? Então, sobre isso, para mostrar uma pequena demonstração da plataforma de trabalho. Para mostrar minha plataforma de trabalho, eu vou mostrar aqui, aqui fica Citrix Cloud. E eu vou mostrar primeiro minha experiência de usuário. Quando eu chego à minha oficina, meu prédio, para começar a trabalhar cada dia, eu vou primeiro ao website de Workspace, de Citrix. E aqui, se eu vou e desligo, você vai ver que é um ambiente que fica seguro. O primeiro que eu vou encontrar é o usuário e a contrassenha. O usuário e a senha, né? Como todo o ambiente. Eu vou utilizar o Octa para multifactor authentication, para assegurar o processo de autenticação à minha plataforma. Aqui, o meu telefone, eu já recebi que tenho essa solicitude. E o próximo é que o WhatsApp vai ser apresentado. Oh, come on. E aqui, eu vou apresentado com os aplicativos escritórios que eu, como usuário, vou usar em meu dia a dia. Se você vê aqui, todos os aplicativos que eu tenho assinado para mim, ficam aqui. Verdade? Eu não preciso utilizar aplicativos fora dessa plataforma. Por exemplo, aqui eu tenho o Workday, que é um SaaS app. É um SaaS application. Salesforce, é um SaaS app. O explorador, um browser, o aplicativo mais publicado de internet. Por quê? Porque você pode publicar um browser que vai ser muito restringido para a segurança da companhia. Verdade? E o aplicativo, se eu quero simplesmente, para ser um teste aqui, eu posso lançar o aplicativo. Se eu tenho um Chromebook, vai abrir diretamente em a plataforma que fica aqui. Eu vou autorizar com MFA. E aí vai ficar. Esse é o meu aplicativo Salesforce, mas fica encriptado essa conexão por Citrix, através do Workspace de Citrix. O que passa com os meus escritórios virtuais? Eu tenho escritórios virtuais que ficam também publicados, assinados para mim. Eu posso lançar o escritório virtual. Esse escritório virtual vai ficar, vai trabalhar da mesma forma que o meu escritório físico, aqui que fica em minha casa. Fica aqui autenticando, cargando o meu profile, conectando a ele. E você vai ver que, aí está, tem um escritório virtual. E aqui ficam as preferências do usuário. O primeiro, Citrix Files, que é uma ferramenta que tem Citrix que pode compartilhar arquivos de maneira segura e encriptada. Fica aí. Mas, se eu quero conectar equipos de meu equipo físico, eu tenho aqui a informação para eles. Eu posso cambiar também qual é a preferência de monitor, qual equipo dispositivo eu quero passar para cá, se quero permitir ou não copiar arquivos em meu escritório final. E eu posso também criar diferentes layouts, cortar meu monitor de diferentes partes se eu precisar. Então, minha experiência de usuário é a mesma que se for um escritório normal, fica igual que todo. Mas esse escritório que eu tenho aqui fica assegurado, encriptado por Citrix e disponível desde qualquer rede, qualquer dispositivo final. Tá bom? Se eu quero lançar esse mesmo escritório em meu telefone, eu posso. Em meu iPad, eu posso. Você tem possibilidade de acessar esse escritório de qualquer lugar. Da mesma forma, acontece com meus arquivos e você vê que aqui tem os aplicativos mais recentes, os escritórios mais recentes e os arquivos que eu utilizei mais recentes também. Então, sobre isso, essa é a experiência do usuário. Se eu vou à experiência de administrador, vai ficar aqui. Essa é a plataforma de administração de Citrix. E se você tem alguma pergunta, pode perguntar no chat, que aqui a Alessandra vai ficar respondendo elas. Sobre a experiência de administrador, o primeiro que você vê é a autenticação, depois que vem, multi-factor authentication. 2, 8, 2, 5, 9. E aqui, essa plataforma que você vê, vai ficar toda na nuvem disponível para o administrador fazer tudo o que ele precisa dentro da plataforma. Aqui eu tenho várias contas que eu posso mostrar. Essas contas, o primeiro que eu vou mostrar delas é... O primeiro que eu vou mostrar aqui é que você pode personalizar seu ambiente de trabalho para os usuários da sua companhia. O primeiro, você pode cambiar qual é o URL, verdade? Para o usuário autenticar. Lembra-se que eu mostrei My Work. Esse usuário, esse URL que pertenece a mim para trabalhar com Citrix. Mas você pode cambiar o URL que você quer. Você que cambia com o nome da sua companhia, da cloud.com. E também tem a possibilidade agora de ser o nome da sua companhia ou o domínio que você quer, .com. Ou qualquer outro domínio. Autenticação, que eu falava anteriormente. Tem Active Directory, Active Directory and Token. O Token é um aplicativo que vai ficar em seu telefone que vai servir para o segundo processo de autenticação. Que é para agregar mais segurança. Se você tem Azure Active Directory, tem a possibilidade também. Octa, que eu mostrei que tem o Octa implementado no meu caso. Gateway e SAML 2.0. São diferentes tecnologias que você pode utilizar hoje para a autenticação ao ambiente. Aqui, por exemplo, se você quer personalizar seu ambiente para que seja exclusivo para você. Verdade? Você pode ter seu logo que pertence à sua companhia. Se eu clico aqui, vou ver o logo que pertence à minha companhia. Somente aqui. Logo. Vou utilizar meu usuário e minha contrassenha. Mas, você pode customizar isso dependendo da sua necessidade. E de qual forma pode cambiar o cor que tem a plataforma de autenticação. Verdade? Aqui fica. O que mais? O que é segurança? Eu posso cambiar meu password aqui em Citrix. Não preciso entrar em nenhum outro lugar. Eu posso utilizar esse processo diretamente daqui de Citrix. Eu posso estabelecer qual é o requerimento de segurança desse password. E também eu posso, por exemplo, lançar automaticamente meu desktop quando eu tenho ticket. Tem muita opção aqui que vai otimizar qual é a experiência do usuário para a plataforma de Citrix. Uma coisa que é muito importante em o que é segurança. Quando você abre a plataforma de Citrix, quanto tempo você quer que essa plataforma fique aí ligada. Aqui tem a opção. E você pode estabelecer um timeout. Eu quero que só fique aberto 15 minutos, 20 minutos. E eu posso configurar tudo isso. E o outro que eu mencionava, você pode lançar Citrix em um browser. Se você usa Edge ou Internet Explorer ou Chrome, você pode fazer tudo o que é com Citrix diretamente dentro do browser. Se você tem uma tecnologia que pode entregar um escritório ou um aplicativo que não é compatível com um browser, mas encasulado em esse browser e trabalhar de forma ótima para a experiência do usuário. Ou, se você quer, você pode selecionar. Eu quero que Rafael decida. Que ele decida se ele quer trabalhar em um browser ou um aplicativo desse Citrix. Tá bom? E mais sobre isso, o que eu mencionava de continuidade de serviço. Service Continuity é essa ferramenta que eu posso utilizar precisamente para olvidar que a plataforma vai ter problema e meu usuário vai ficar desligado. Não. Se você habilita, Service Continuity vai ficar para o seu usuário todo o tempo disponível. Tá bom? Então, sobre isso, o que mais traz Citrix? Em o que é segurança, já mencionava que tem role-based access control. Eu posso definir para o usuário Trey Watson, por exemplo. Eu posso dar acesso de Heldesk para a plataforma e ele só pode fazer tarefas de Heldesk. Tá bom? É isso aqui. Eu tenho acesso a personalizar o que eu quero que ele faça. Ele é administrador agora, né? E pode administrar todos os serviços que você vê aqui. Mas eu posso deselecionar o que eu não quero que ele faça e simplesmente com isso vai ter acesso a só o que você decida nesse momento. E o outro é que esta é a plataforma de gerenciamento. Deixa eu ver. A plataforma de gerenciamento. Em Citrix você pode ter acesso dedicado, pode ter acesso a um escritório dedicado, sempre para você. Você pode ter acesso a um escritório random, diferente, cada vez que você faz o login. Mas sua data, seu escritório, seu perfil de usuário, todo isso viaja com vocês. Mas o escritório, o equipo virtual que você vai ter assinado, vai ser diferente cada vez, para mais agilidade. Ou você pode ter acesso, através de Citrix, a escritórios que são físicos. Um remote PC, um escritório que fica em sua casa. Também, se você quer ter acesso a esse escritório que fica em sua casa de forma inscritada, pode fazer também com Citrix. Tá bom? E o primeiro que eu quero mencionar aqui, para Citrix Cloud, é muito fácil começar com Citrix Cloud. Você vai ser que tem cinco passos. Se você segue esses cinco passos que ficam aqui, você pode ter acesso a Citrix, configurado e lançando o seu aplicativo. Isso é um benefício de Citrix Cloud que eu mencionava, verdade? Fica aqui, um minuto e 22, um minuto e 50, menos um minuto, um minuto e meio. Muito corto o tempo que eu vou ficar configurando e trabalhando com ele. Deixa eu ver que eu vou mostrar aqui um lugar em específico. É que Citrix tem... Vamos ver... Esse fica... Create Policy Template. O que eu mencionava das políticas de segurança, né? Citrix tem muita política por diferentes configurações. Se você vê aqui, o que eu mencionava, fica a directory, Windows tem muita política. Citrix tem muito para agregar em cima deles. Então, o que é segurança? Citrix sempre vai falando de que precisa liderar o caminho, o que é quando vem a segurança. E tem também possibilidade de fazer tudo diretamente de um só lugar. Se você tem um ambiente que é distribuído, se tem usuários que ficam nos Estados Unidos, usuários que ficam em Europa, usuários que ficam no Brasil, Citrix tem forma de colocar os recursos mais perto deles. Esse é o outro benefício. E o que mais, Eduardo, Alessandro, que eu não estou lembrando. O que mais? Já? Não te escuto. Acho que todas as nuvens também, né? Você pode colocar isso em qualquer lugar ali na administração. A parte do monitor também, acho que depois é aí. Ah, sim. O que eu mencionava do monitoramento da plataforma, né? Mira aqui, eu tenho informação de quantas sessões ficam conectadas. Qual é o logon? Quanto demorou o usuário para autenticar desde que ligou esse equipo virtual até que ficou dentro trabalhando? Se tem um fail ou algo quebrado que fique também. E outra coisa que faz Citrix é que tem um application Pro. Não sei como se diz em português. Application Pro o que faz é que tem uma tecnologia de IoT que fica testando o lançamento de aplicativos ou o lançamento de escritórios todo o tempo para segurar que o caminho fica funcionando corretamente. Verdade? E se tem problema, então você vai ver aqui, failure. Verdade? Então, você sabe, você sabe que aqui é onde fica o problema que eu preciso arrumar. Verdade? Tem muita inteligência detrás da plataforma para segurar que a experiência do usuário e o acesso aos seus escritórios virtuais fica ininterrompido e com a melhor experiência para o usuário, né? E eu acho que isso é tudo para mim. Perguntas? Alguém conhece Citrix? O que você usa hoje para trabalhar? VPN, RDP? Que o comum? Rafael, você que sabe. Vamos lá. Armando, obrigado pela apresentação. Viu o incrível que essa ferramenta faz, né? Então, independente se você tem um ambiente on-premises, se você tem vontade de fazer um deploy dessa solução em ambiente híbrido ou totalmente em cloud, Citrix serve para você, né? Então, em tão pouco tempo que o Armando já falou aí para a gente, explicando, mostrando a solução, a gente já vê vários benefícios, né? Como experiência dos usuários, segurança, economia, continuidade, escalabilidade, flexibilidade. Então, é incrível. Agora é assim, o que a gente pede para vocês agora é que mandem as dúvidas, porque a gente tem dois especialistas aqui que estão prontos aí para tirar a dúvida da galera. Então, vamos aproveitar esse tempinho aí. E também queria aproveitar para falar que daqui a 10 minutinhos a gente vai fazer o sorteio. Porém, observação, ele só vai ser válido aí para quem estiver online, tá? Então, você que tiver aí a dúvida aí, aproveita esse tempinho aí que a gente tem e manda aqui no chat para a gente estar selecionando e respondendo. Vai ser super bacana. O outro, Rafael, que eu quero mencionar aqui é que a Citris Cloud, como é um serviço que oferece o Binário Cloud, é um serviço que você não precisa pagar, como se diz, não precisa pagar por ele no momento inicial. Você paga depois que usa esse serviço, verdade? É um serviço de subscrição. Excelente. Olha, tem uma pergunta que chegou aqui no chat da Daiane, e ela perguntou o seguinte, consigo integrar essa ferramenta com as outras soluções de cloud, como Fire, o Inmove, o Inmove, o Inmove, etc? Sim, consigo. Por exemplo, o que acontece é que o portal que você vê aqui, o que é a plataforma de infraestrutura de Citrix, já tem Citrix gerenciando o que é backup e restore dessa plataforma, verdade? Então, a parte do usuário, onde fica o escritório, o aplicativo virtual do usuário, esse sítio, você pode fazer backup, tem a responsabilidade de fazer backup dessa plataforma, onde fica o recurso do usuário final. Sim, Cássio. Citrix, para acelerar essa conectividade de One, tem uma plataforma de virtualização que o nome dele, Citrix SD One, que é um comparativo ao que faz... Alessandro, não lembro o nome dele, quando é o competidor. Mais um. É, hoje tem vários competidores de SD One, mas toda essa parte de otimização de One, juntar vários links para que os links sejam utilizados simultaneamente, e a Citrix também tem essa solução. O outro... Fala, fala. É, lembrando que também, né, você tem essa inerente no próprio protocolo HDX, né? Por exemplo, você tem o próprio protocolo, ele faz... O Armando até comentou, né? Ele pode ser TCP, mas se o link estiver muito ruim, ele pode mudar para UDP, para melhorar a comunicação. Então, mesmo sem o SD One, você tem essa funcionalidade dentro da própria solução, o próprio protocolo. Sim, Citrix é muito popular, porque tem a possibilidade de trocar entre o protocolo, um fallback, um processo de fallback, se não funciona bem o TCP, vai voltar para UDP, para fazer a experiência do usuário melhor. É necessário o número mínimo de usuários para uso binário cloud? Não acho mais, Rafael. Pode falar, então. Para Citrix, diretamente para Citrix, não precisa ter o mínimo de usuários. Se você tem uma necessidade de ter um escritório virtual hoje, hoje, você pode simplesmente pagar a ele no final do mês. Se você precisar bem, ter a semana que vem, ou o mês que vem, você só vai pagar por o que você usa. Por isso, foi muito popular para, quando começou a pandemia, muita companhia contenha contratos arrumados, que eles fizeram o pago inicial para a sua plataforma, e eles não puderam utilizar a plataforma, porque ficavam trabalhando na sua casa. Então, o que passou com esse dinheiro? Ficou perdido. Quando você tem uma subscrição, como eu que fico aqui ofertando o binário cloud com Citrix, você pode ter, então, acesso a um escritório virtual, que somente tem que pagar quando usa. E pode ser flutuado, usar cinco SMS, o próximo, demais. A necessidade do negócio, né? A tabela de tarif... Isso é, Alessandro, ajuda aí. Ah, sim. Tem uma, sim, tem uma tabela de valores. Verdade, tem uma. Alessandro Brissola, que é o distribuidor, mas ele trabalha aqui diretamente com o Rafael. Se você comunica, Nelson, com o Rafael, ele pode fazer chegar a você o custo da plataforma que tem criada. Perfeito. Eu vou estar deixando aqui no chat o meu e-mail, e aí a gente direciona para o canal certinho para quem tiver dúvidas em relação à parte de tarifação, e a gente direciona esse assunto de melhor forma, tá bom? O que mais? Alessandro. Vamos lá, você já mostrou tudo aí, só complementando alguns pontos, né? Você consegue criar, você consegue entregar um desktop para o usuário, pode ser um desktop dedicado, né? Que não é muito comum, mas se você consegue entregar um desktop dedicado para o usuário, Windows 10 lá, com 8 de memória, 4 CPUs, seja o que for, mas você também consegue entregar um desktop compartilhado, né? Que aí justifica bastante também na parte de custo. Eu não preciso ter uma infra... Se eu quiser entregar 100 desktops, por exemplo, para 100 usuários, eu não preciso ter 100 desktops dedicados para esses usuários, porque são usuários... pacote office, e-mail, são essas coisas, os usuários básicos, né? Então, a gente tem a possibilidade de criar um desktop compartilhado, que eu posso subir um servidor Windows 7, e esse usar esse Windows 7 para entregar desktop para X usuários, e aí eu consigo maximizar essa parte aí de recursos que eu tenho também internamente, né? Não precisa ser todo mundo com desktop dedicado para cada um, só para quem realmente for utilizar, né? Aham. O outro, todo o processo de comunicação de Citrix é por 443. Então, a HTTPS fica todo encriptado, é segurança todo o tempo. E o Cloud Connector é como a porta do que é acesso e controle, que é a plataforma de Citrix, a infraestrutura com os recursos que você tem, já sei em qualquer nuvem ou qualquer hypervisor. E se você quer fazer um processo de migração on-premise para cloud, Citrix tem uma ferramenta precisamente para fazer tudo isso. Não precisa começar de novo, tem um processo de um aplicativo para fazer migração. Citrix. Tem uma ferramenta precisamente para isso. Aqui está. Onde está? Aqui. Mas sim, é possível. Possível. Tem acesso a isso também. Perfeito. O outro. Se você é uma... Em Citrix Cloud, Citrix Cloud tem a possibilidade, com o Ravcom aqui, com o Binário Cloud, de... Se você fica interessado em fazer um trial, um teste da plataforma, tem possibilidade. O equipo do Binário Cloud fica à vontade para ajudar no processo, identificar qual é a necessidade do negócio e trabalhar diretamente com o seu equipo para ver se... Para implementar o aplicativo, segurar que os recursos, os requisitos do negócio ficam acertados, que fica tudo bem. e se você precisa, você tem até 90 dias gratuitos para utilizar a plataforma, testar o modo de produção, o modo real. E se você fica satisfeito com a plataforma, pode então falar com o Rafael aqui, o Binário Cloud para fazer um agreement, o contrato que se faz em Brasil. Perfeito. Bom, pessoal, tem mais alguma dúvida para a gente estar fechando aqui? Dá mais um segundinho aí, quem tiver mais alguma dúvida, a gente está à disposição para a gente estar seguindo aí para a finalização. Bom, pessoal, não tem mais dúvida, né? Isso é bom, já contrata aí com a gente, está tudo certo. Bom, pessoal, maravilha, em nome de todos os participantes do Webinar, da Binário Cloud, eu queria agradecer, agradecer você, Armando, pela sua presença, pelas explicações. Se você quiser, também pode deixar o seu contato para o pessoal aqui. Agradecer também o Alessandro por todo o apoio, né? Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.